Fala aí, galera! Tranquilo? Aqui quem fala do WePlay, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, voltando aqui na incrível série de quê? Industrial Craft! Yeah! Tá bom. Deixa eu fazer o bagulho aqui. Beleza. No episódio de hoje, galera, eu já escolhi o que a gente vai fazer e são duas coisas muito importantes, na minha opinião, que eu acho. Que é a primeira coisa que a gente vai fazer. É a caixa de baterias, que é essa daqui, que vocês já conhecem, a famosa Batbox. E a segunda vai ser a broca de mineração, que é isso aqui que também é muito importante. Infelizmente, eu não achei diamante pra gente fazer a broca de diamante, né? A broca... Broca de diamante. Mas então a gente vai fazer a broca de mineração, que vocês vão ver, cara, que ficou com uma complexidade incrivelmente grande pra gente fazer essa porra. Essa tá uma... Cara, tá muito complexo pra fazer os negócios aqui. É, beleza. Vamos lá. Ah, eu deixei fazendo uns bagulho aqui, ó. Cozinhando aí com carvão. Cozinhando aqui. E tal, aí já... Bom, deixa eu trocar isso aqui por... Ah, gostaram, né, galera? Isso aqui eu achei legal, hein, que a gente pode trocar e ele mantém salvo, né, se a gente trocar. Deixa eu ver, deixa eu... Olha só ele... Eita, agora... Ué... Ah, porque no caso tinha minério de véu ali triturado, mas senão ele se mantém, né? É, deixa eu cozinhando ali aquele resto e vou botar isso aqui aqui. Bom, então a gente vai fazer a caixa de bateria. E pra fazer a caixa de bateria a gente precisa disto aqui. E infelizmente eu tenho quatro aqui, só que precisa de três. Então, vamos dar as nossas marretadas. Deixa eu ver, precisa de mais dois. A gente bota isso aqui. Oito. A gente precisa de... Nossa, a gente precisa de três desse. Deixa eu já pegar as redstones aqui. Precisa de quatro... Seis. E de mais três cabos. Como é que faz o cabo mesmo? Vamos ver... Ah, beleza. Preciso cortar a placa de estranho. Se não me engano é só uma já tá bom. É isso mesmo, só uma já tá bom. Só que eu fiz... Eu vim fazendo quatro, né, mas... Mas não faz mal que a gente vai acabar utilizando... É... Esse fio pra... Depois... Três... Baterias... Baterias... Ah, agora... Faz stack? Não sabia disso não. Beleza, já vou colocando aqui pra ir cozinhando. E... Beleza, as três baterias estão aqui. Agora a gente precisa... Ah, aqui ó, do fio. Que eu já fiz... Deixa eu precisar só de cinco mesmo. É isso aí. Aqui... E agora... Aqui a gente fez... A nossa caixa de baterias. Agora deixa eu fazer uma parada. Deixa eu gastar... Deixa ele gastar a energia que tem aqui. Pra aí a gente, né... Economizar mais bateria. Tá, ele tá aqui e mandou ali o coisa ainda. É que mandou aí. Enquanto isso, a gente vai fazendo a broca de mineração. Caraca, foi até rápido pra fazer o negócio. Broca de mineração. Agora isso aqui já é uma coisa chata pra caramba. Porque a gente precisa fazer isso aqui. Isso aqui precisa de três baterias. Um circuito. Precisa fazer motor. Pra fazer motor, precisa fazer bobina. E mais em volta de estanho. E precisa... Nossa, é uma complexidade incrivelmente alta. Então vamos por partes. A gente vai precisar marretar. Deixa eu ver. Precisa fazer quantos fios? Bom, precisa fazer dois. Oito. Precisa fazer dezesseis. Precisa fazer dezoito. Então vou precisar, acho que... Marretar nove. Já tá acabando minha forge hammer ainda por cima. Putz. Dezoito. O que mais que a gente precisa fazer? Pra fazer a bobina. Ótimo. Precisa só de ferro. Duas bobina. Beleza. Fizemos as bobinas. Agora a gente precisa de invóculo de estanho. É. Tem quantos usos? Precisa de dois invóculos. É dois? É, né? Não. Precisa de quatro. Ah não. Isso aqui é de ferro. Acabou a energia. Beleza. Agora a gente pode fazer aqui a parada. Que é tirar isso daqui. E agora a gente vai precisar de uns cabos de estanho ali. Então deixa eu ver. Eu vou... Marretar dois mesmo. Dois. Vou... Deixa eu ver. Vou cortar... Vou cortar os dois? Não. Vou cortar um só. Beleza. Cortado aqui. Agora a gente... Bota a caixa de bateria aqui. Epa. Ah não. Essa aqui é a saída. Essa aqui é a saída? Ah, tá certo. Essa aqui é a saída. Mas se não me engano a gente pode cortar o... Ó. Eu não lembro mais nem como é que joga isso aqui, cara. Tá louco. Tá feio o negócio, hein. Pô. Ficou pra cima de novo, cara. Não. Peraí. Vai que a gente quebra com a mão nele aí da merda. Cacete, velho. Mira pra baixo, porra. Foi pra baixo? Finalmente, hein. Beleza. Se eu não me engano era assim, né. Aquele lá tinha que ficar pra baixo. Ué. Ah, tá. Já entendi. E agora a gente coloca o gerador... Aqui. E faz assim, é. E aí a gente bota... Pra queimar aqui e... Ó, tá enchendo, tá enchendo. Beleza. É isso que eu queria que acontecesse. Agora a gente consegue guardar a nossa energia, né. Sem... Sem muita perda, assim, né. A perca é reduzida. Então... Beleza. Então fizemos a nossa Betbox. E... Já avançamos mais uma vez aqui. Mais um pouco. O bom da Betbox é aquilo, né, galera. Ele vai armazenando a energia. E... Aí a gente não precisa ficar dependendo do gerador, né. O gerador armazena quanto? Armazena acho que... 10 mil. Não. Armazena mil. Ou 10 mil. Não lembro quantos é o U. Ele armazena, mas ele armazena aí uma quantidade. E depois que armazenou tudo... Se tiver um carvão queimando ali, ele vai desperdiçar essa energia. E agora... O desperdício é reduzido, né. Beleza. Então vamos lá. Vamos continuar aqui a fazer o nosso... Coisa. Motor elétrico. Beleza. Agora a gente precisa de dois invóculos de ferro. Tem quantos usos? Quatro. Precisa fazer mais uma Forge Hammer. Ahn... Invóculo de estanha. Acabou a estanha? Acabou o estanho, galera. Vou precisar... Vou precisar... É... Fazer mais estanho aqui. Enquanto isso a gente faz outra Forge Hammer. Porque essa aí já tá pra acabar, né. Vê, vocês já tão vendo aqui como é que é a situação que a gente vai gastar muito disso aqui, hein. Só tem 80 usos desse Martelo de Forge. Devia ter mais. Será que tem como fazer Martelo de Forge elétrico? Deixa eu ver. Marté... Não. E... For... Não. Pior que só tem o Martelo mesmo de Forge. Olha só. Uou, Iridium Drill. Caraca, tem de Iridium? Acho que isso aqui não é de Industrial Craft, né. É de... É de algum addon aí que eu acabei adicionando. Não tenho certeza. Deve ser, né. Porque é de Iridium. E não tá traduzido, então... Bom... Bom, galera. Enquanto vai cozinhando lá, eu já vou forjando estes 5 felos que precisa dar marretada aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu só vou conseguir pegar... Ah. Ah tá. Não é exatamente... Isso é um Make 81. Uso. 5 ferros forjados. E agora o que a gente precisa fazer? Cabo de cobre. Então eu vou precisar dar marretada em mais 2 cobres. Aliás. Ah não, já tô com os cabos aqui. Precisa... Aqui, ó. Ah, beleza. Preciso de mais 6 cabos. Então é 3 desse. Vamos cortar e fazer aqui os 6 cabos. E ainda vai precisar de mais 3 baterias. Que vai precisar de mais invólculo ainda. Bom, temos uma bateria aqui. E... Mais uma bateria e mais uma bateria. Agora nós temos dois cabos aqui. Precisa fazer mais um cabo. Caraca, velho. É muita coisa pra fazer, hein, velho. Na moral. Isso aqui tá muito... Fazer um bagulho só. A gente precisa fazer tudo isso aqui. Todo esse processo. Pô, antigamente eu ia fazer uma... Drill. Nossa. Caraca, vocês tão... Eu tô gastando uma quantidade absurda de recursos pra fazer o bagulho aqui. Ah, aqui você precisa de placa de ferro ainda. E mais... Dois de você. Deixa eu ver. Dá 1, 2, 3... Vai, cara. Isso aqui é de ferro? Eita, tá faltando um. Eita, porra. Eu fiz um de ferro ao invés de fazer de... Caramba, eu fiz 4 de... Nossa. Nossa. Fiz... Fiz 4 de ferro. Oh, meu... Nossa. Que desperdício de ferro, hein. Eu fiz de ferro. Como eu sou burro. Burro. Beleza. 3 baterias. E agora a gente... Insula... Este 6. Nós pegamos mais... 2... Disso. Nossa. Beleza. Um circuito eletrônico. Agora o que a gente precisa? Agora a gente precisa, acho que, de mais nada, né. Só dos dois invóculos de ferro. E... Só. Os invóculos de ferro eu já tenho aqui alguns. Né, que eu fiz 4 sem querer. Vem aqui, aqui... Aqui, aqui. E aqui, aqui. Que agora fizemos a unidade de potência, né. Tudo isso aí que a gente fez foi pra fazer a maldita unidade de potência. Quais são os usos pra isso aqui? Motosserra. Nossa. Vou precisar... Nossa. Nossa. Vou precisar disso aqui pra fazer motosserra ainda. Acho que eu nem vou fazer motosserra mais pra frente, não. Porque senão tá louco, né. Não, não sei. Bom. Gasta recursos pra caramba. E ainda tem mais uma outra coisa que eu vou querer fazer. Mas... Vocês vão ver o que que é mais pra frente. Agora eu preciso dar marretada em mais um ferro. E agora... Finalmente, vamos fazer... Finalmente nada, porque tá faltando um ferro ainda. São seis ferros. Finalmente, temos a nossa broca de mineração. Conheço dentista. Caraca, como assim? Dentista dos Estados Unidos é uma broca pra arrancar o dente de vocês? Finalmente... Ó, gasta. 54 mil eu. Finalmente a nossa broca de mineração. Aleluia, irmão. Bom. É. Pra quem não sabe como é que se carrega uma broca de mineração. Pra quem não viu a primeira temporada do Industrial Craft. Recomendo vocês verem. Eu acho que eu vou deixar a playlist aí na descrição, se eu me lembrar. Ou é só acessar lá o canal que vai tá lá mesmo. Nas playlists. É só você botar a broca aqui. E aí vai começar a carregá-la. E aí... Né? Pronto. Tá sugando da... Aqui. É, porque é 30 mil, né? Que aguenta. E ele vai começar a fritar aqui. Começar a fritar os carvão. E aí... Encheu. E pra quem não sabe. A broca de mineração serve como uma picareta. Se não me engano uma picareta nível ferro, né? Porque picareta de ferro quebra tudo menos diamante. É nível de uma picareta de ferro essa aqui. Só que ela nunca quebra. Ela só vai gastar energia. Na verdade ela não é só com uma picareta. Ela é com um pá também. Ela quebra a terra no easy mode aqui. Deixa eu ver só uma coisa. Caramba. Não, acho que... Não. Beleza. E aí também uma coisa. Se vocês quiserem essa broca a nível diamante. Vocês podem vir aqui e fazer a broca de diamante. Só botando 3 diamantes assim. Que é a recomendada. Só que eu ainda não tirei. Não peguei nenhum diamante, né? Então... Então tá. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ele ficou bem curto mesmo, galera. Sinto muito. Eita. Caraca, a broca vai... Oh, gostei disso aqui, hein? A broca vai botando tocha se a gente clicar com o botão direito. Ah, isso aqui pra minerar é muito interessante, galera. Nossa, não tava ligado disso aqui, não. Olha, extra pra vocês. Coisa que eu não sabia, hein? No próximo episódio, eu já vou até dizendo o que eu pretendo fazer. Eu pretendo fazer um sistema, né? De... Daquele bagulho de vento que eu fiz no outro episódio também. Na outra temporada, quer dizer. Que é pra gente ir coletando já energia lá de cima dos ventos. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like. Se vocês gostaram muito desse vídeo, deixem também o seu favorito. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Pois isso ajuda bastante na divulgação. Deixe seu comentário, pois a sua avaliação é sempre muito importante. E, é claro, se você quer continuar vendo mais vídeos como esse, é só se inscrever aí no canal. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E até a próxima. Fui! Fui!